Boa noite no Arupuk TV Esportes 20 de outubro, hoje é segunda-feira e vamos tocando a bola aqui até as 8 e 15 da noite. Fim de semana com muito futebol, gols, série A definições na parte de cima e também na parte de baixo da tabela, a série B que vai afunilando, na série D já conhecemos os quatro times que estarão na série C do ano que vem e a série C também já na fase de definição. O nosso WhatsApp é o 628599000, 628599000, mande sua mensagem, seu recado, daqui a pouquinho registro aqui na sequência do programa, que conta hoje com as opiniões do Dono Araújo e do Cleisson Teixeira. E aí Cleisson, tudo certo? Tudo certo, Pasqueta, boa noite a você, boa noite Dona Izete, boa noite amigos igados aqui na PUC TV, né, essa semana se iniciando com jogos pelo brasileiro série B importantes para o Atlético amanhã no Serra Dourada contra a equipe do Luverdense, pessoal do Atlético ainda sonhando com a classificação para a série A, lembrando que o Atlético não tem apenas como adversário o quarto colocado nesse momento, outras equipes estão à frente do Atlético na classificação, brigando por essa vaga. Enquanto isso, na parte de baixo da tabela, o Vila Nova, vivendo as suas últimas cartadas dentro desta série B, só vai jogar no sábado contra o Sampaio Correia aqui no Estádio do Serra Dourada às nove da noite. Tudo bem, Doni? Boa noite. Boa noite Pasqueta, boa noite Cleiso, boa noite ao telespectador da PUC TV, PUC Esportes. É uma tarde, noite, né, como diziam os narradores de antigamente, muito importante para o Goiás, mais uma vez o Goiás está na Berlinda, no Banco dos Réus, lá no Rio de Janeiro, por uma coisa que eu particularmente acho que o Goiás não tem culpa nenhuma, como os clubes de futebol não têm culpa, podem até ter tido no passado quando incentivaram o surgimento das tais torcidas organizadas, mas isso já saiu do controle deles há muito tempo, o futebol, o povo do futebol não consegue resolver essa questão e as autoridades do país precisam entender que isso é um problema de Estado, haja vista que nós temos lá em São Paulo mais um torcedor morto, mais uma briga na rodovia, não foi lá no estádio, por conta de futebol? Não, não é por conta de futebol, é por conta da omissão do governo. É gangue, gangue de bandidos, é gangue que marca briga com outra gangue e aí cabe à polícia tratar como crime organizado, ela não trata assim as facções de traficantes no Rio de Janeiro, trate dessa forma, parta para cima, acaba com essa praga hoje na sociedade brasileira. Veja você, mas não é a polícia, a polícia precisa de ferramentas, de mecanismos. É a justiça, adequar assim como ela adequa ao traficante. Exatamente, o governo tem que definir isso. Exemplos não faltam, você pode pegar, o século passado inteiro teve isso, em 1920 a cidade de Los Angeles nos Estados Unidos tinha problema de gangues, tem o primeiro plano lá para combater gangues, depois nos anos 60 para ficar mais perto Nova York, nos anos 50 Nova York com a máfia e por aí afora. No mundo do futebol, a gente tem os acontecimentos da Europa com a Inglaterra e os hooligans, que o governo tomou uma atitude e proibiu os times da Inglaterra de jogar fora da Inglaterra depois de um entreveiro lá na Bélgica e que morreu um monte de gente por conta da violência dos torcedores ingleses. E por aí afora, exemplos existem à torta e à direita, mas não é bem a polícia, é a justiça, é o governo federal que tem que tomar uma atitude. O problema é que a gente fala muito de impunidade no que diz respeito a políticos, no que diz respeito a crimes de colarinho branco, há muitas coisas no Brasil e de fato o Brasil é o reino da corrupção e da impunidade. Agora a gente esquece às vezes quando a impunidade vai para esse lado da coisa, porque essas ditas torcidas organizadas, que não são torcidas coisa nenhuma, até pode-se dizer que são organizadas, mas são gangues organizadas a uma tremenda de uma impunidade, porque os caras querem punir o clube, que na verdade não tem nada disso. Quer um exemplo? Você sabe quem está sendo julgado lá junto com o Goiás? O Figueirense. Agora, segundo a própria polícia goiana, quem estava brigando no Serra Dourada era a torcida do Vila contra a torcida do Goiás. O que é que o Figueirense tem com isso e está sendo julgado? Bom, Clayson, faz uns 40 minutos que começou o julgamento do Goiás no STJD no Rio de Janeiro, estou aqui acompanhando pelo Twitter do companheiro Wellington Campos e por enquanto ainda não temos o resultado. Você está otimista ou pessimista com relação ao Goiás? Dessa vez eu estou pessimista, ao contrário das outras vezes, porque é assim que nós tivemos essa confusão no estádio de Serra Dourada e ainda o Goiás não havia sido denunciado pela Procuradoria do STJD. No caso, o Paulo Schmidt, que é o Procurador-Geral, ele quem oferece as denúncias, o Grêmio já se manifestou. O Grêmio tinha acabado de ser punido com relação àquela situação do Aranha pela Copa do Brasil e foi exemplarmente punido. E o Grêmio levantou algumas situações que aconteciam no STJD. que alguns clubes tinham benefício de certas ações por parte do STJD. Existou alguns clubes, dentre eles o Goiás. O Grêmio puxou a ficha e disse que o Goiás normalmente era beneficiado no STJD. Ele era punido no tribunal, no STJD, quando ia para o pleno ele era absolvido. Então o Grêmio disse que ia ficar atento a esse tipo de situação. Ele ia cobrar e ia estar participando em todos esses tipos de julgamento. Toda briga ou toda situação que envolvesse torcida em estádio de futebol, o Grêmio disse que ia estar atento a isso e ia cobrar veementemente com relação a essa situação. Hoje é ainda em primeira instância, né? Exatamente. Cabe recurso, mas o que acontece hoje já determina ou pelo menos encaminha o que deve ser a decisão no pleno. Bom, falamos aqui do julgamento. Lembramos que nesse momento o Goiás está sendo julgado. Assim que sair o resultado, a gente divulga. Agora vamos para a parte de campo. O Goiás se prepara para a quarta-feira pegar o esporte na Ilha do Retiro. O jogo é às dez e meia da noite. Mamãe me acode. E quem traz as últimas do Verdão é o Humberto Castro. Uma rodada de bons resultados para o Goiás, que no sábado tropeçou. Ficou no zero a zero com o Grêmio, em um jogo de poucas chances de gol. Dos sete últimos colocados, ninguém venceu. E só o Botafogo pontuou, sendo o primeiro na zona de rebaixamento, a uma distância de oito pontos da equipe esmeraldina, que nesta quarta-feira tem mais um confronto direto, o esporte em Recife. Como visitante, faz tempo que o Goiás não vence. Alguém aí se lembra de quando foi? Acho que contra o Figueirense, né? Um a zero lá. Acho que está na hora de a gente voltar a ganhar, porque a gente precisa fazer os pontos para correr logo dessa zona desconfortável. A gente sabe que a gente trabalha com a realidade, né? Hoje a gente tem que pensar em sair daquela zona de desconforto. Não adianta a gente pensar lá no G4 se a gente não começar a pontuar lá embaixo, né? Contra os confrontos diretos aí. E quando a gente alcançar os pontos que não nos levam a cair mais, a gente vai pensar em alguma coisa lá na frente. E quem sabe até um G4 que a gente sabe que está muito difícil. É uma preocupação excessiva no Goiás, essa matemática toda nessa altura do campeonato? Porque em momento algum Goiás correu risco de cair. Sempre esteve ali no meio da tabela. E agora parece que os times de trás não reagem, o Goiás mantém uma certa regularidade. Vale essa preocupação toda, Cleisson? Pasqueto, vale enquanto ainda o Goiás não está com a situação definida. Mais ou menos aquilo que disse ali o esquerdinha. O Goiás não está com a situação definida, então é preciso se intercautela. Porque três, quatro jogos que você não consegue vencer, principalmente se quer empatar, ou seja, perdendo, a situação complica. Então, isso aí pode prejudicar a equipe esmeraldina com relação à classificação. Então, eu acho que essa preocupação nesse momento é válida sim. Então, ainda temos muitos jogos, ainda são pelo menos mais nove rodadas pela frente. 27 pontos em disputa, então a situação ainda não está definida não. O Goiás realmente tem que ter cuidado, não pode relaxar porque, repito, se perder três, quatro partidas, os clubes que estão lá embaixo podem encostar. Doni, é para tanto essa preocupação? Eu acho que não. Na verdade, o Cleisson entende mais dessa matemática do que eu, que ele tem feito isso a vida toda. Eu confesso que não me preocupo muito com matemática, eu fico na parte superficial do negócio. Matemática é só para somar dinheiro, né, Doni? Contar dinheiro. Não sei. Olha, mas eu acho o seguinte. Não, eu era bom de matemática na escola. Mas eu digo assim, ficar somando esses números, eu vou mais para o lado prático. Eu não vejo risco do Goiás nenhum nesse negócio. E acho que é um discurso cabível para manter os jogadores alertas, porque eu acho que o Goiás está na zona do nem. Eu sei que ele não está ainda matematicamente nessa situação. Então, são 38 pontos mais 7. É, por aí, mais 7 pontos. Duas vitórias e um empate. É, porque na realidade, é claro que se você olhar, pode cair, mas o Goiás é um nono. Ele tem o quê? 6, 7 clubes entre ele e a zona. É só se ele começar uma fase... São 8 pontos de diferença. Pois é. São... Quanto... O que eu falei, de repente se ele perde duas e o time lá de baixo ganha duas, por exemplo, já dá uma complicada. Já fica... Já encosta... Por exemplo, você levaria para uma última rodada com risco de rebaixamento. Se embalasse por aí. Sim, eu concordo com isso aí. Quanto antes... E para te ajudar no seu comentário, nós temos aqui a sequência do Goiás, porque você disse que gosta de ver pelo lado prático, né? E aí a gente já pode ter uma ideia. Vamos lá, moçada. Com a sequência do Goiás no Campeonato Brasileiro Série A. São os cinco próximos jogos. Doni e Cleisson Teixeira. Esporte Goiás na quarta-feira. Depois o Goiás joga fora de novo contra o São Paulo e pega o Fluminense aqui. São os três próximos jogos. Depois pega o Bahia aqui e o Inter fora. Doni? Não, a sequência pode-se dizer que ela não é fácil, ela é difícil. Você tem aí talvez o Bahia e o Esporte como jogos menos complicados, né? O São Paulo, em São Paulo, o São Paulo está querendo... Eu acho que lutar pelo título é meio utopia. Mas o São Paulo quer pelo menos uma vaga na Libertadores. Está dentro dela. Eu acho que não vai perder essa vaga. Então vai querer ganhar do Goiás. Agora, se vai ganhar eu não sei, porque o Goiás costuma dar sorte contra o São Paulo. O Fluminense e o Internacional também são adversários um pouco mais complicados. O Fluminense já não sabe se ele vai jogar aqui ou se ele já está falando talvez em Brasília por conta dessa questão do tribunal. Mas eu acho que o seguinte, tudo isso aí é válido. Você tem que ficar alerta, você tem que estar atento a essas coisas. Porque na realidade nós estamos vendo mais a disputa para não cair nesse campeonato desse ano do que propriamente para ficar lá na frente. A maioria dos clubes está envolvida ali naquela situação da zona de rebaixamento. Mas eu acho que o Goiás tem uma diferença confortável. Tem adversários como o Bahia, por exemplo. Vai jogar contra o Bahia aqui. Esse é um jogo contra um adversário direto, já que está se falando em rebaixamento. Ele ganha nesse jogo, pronto, já ficou um para trás. Entendeu? Então eu acho que não tem que desesperar. Tem que ficar atento? Tem. Agora ficar atento deveria ficar sempre. Porque todo jogo é preciso ganhar. Bom, o Goiás que conta com o Eric na quarta de volta, né Clayson? Sim, estava suspenso contra o Grêmio e volta naturalmente. Ainda bem, né? A não ser que o Drupis que não queira, né? Ah, não, não é possível. Do tanto que ele elogiou o Eric. Falou depois do jogo que o seu Eric estivesse lá. Não, eu estou falando assim. O único motivo do Eric não jogar é se o treinador não quiser. Só se machar o espírito professor pardal nele, né? É, mas aí é que é o problema. O Drupis parece que de uma noite, assim, de um dia para o outro, ele dorme de noite e tem umas ideias lá, algumas teses novas para elaborar. Ele faz o coletivo no sonho, né? Exato. É, aí ele custou a mudar de ideia. Mas o Eric é titular absoluto. Ali no Goiás, você pega, nesse momento, você pega quatro posições que não tem como você tirar. É o Renan no gol. O Jackson na zaga. O Jackson na zaga. O Thiago Mendes no meio campo e o Eric no ataque. Bom, nós temos aqui, viu, Doni, os gols da Série A, já que o assunto tem sido a Série A até agora no programa. Vamos lá. Vamos lá, no final de semana. O Rogério Senna deixando dele. 1x0 São Paulo. Depois o Ganso fez 2x0 e o Fael, que já jogou no seu Botafogo, 2x1. O Criciúma saiu vencendo o Fluminense e o Walter, rapaz, participou de três gols do Flu. E hoje vi uma foto do Walter, magro, viu? Fiquei satisfeito, porque gostamos dele aqui. Jogou bem no Goiás. Foram dois do Wagner, um do Conca e um do Fred, né? Isso, Fred de perto. Nessa vitória do Fluminense, 4x2 sobre o Criciúma. O Fred guardando dele de pênalti. O Atlético Mineiro venceu 1x0. O gol foi do Lucas Coelho. Atacante. Olha o Corinthians. 2x1 no Internacional. Esse guerreiro é muito bom. É, mas é zagueiro do Inter, pelo amor de Deus. Deu uma força. Olha o Paulão. 2x0 e 2x1. Gol do Nilmar. Falando em zagueiro, olha que beleza esse aí, o Lúcio. Ele deixou a bola passar por ele para ele correr atrás da bola. Geovânio e Gabriel duas vezes. Marcaram os gols do Santos. Agora você confere o terceiro gol. O jogador parece que estava impedido, tá não? Estava impedido. Ele que foi convocado hoje para a Seleção Sub-21. Ele e o Carlos do Atlético Mineiro. E podem desfalcar Santos e Atlético Mineiro na primeira rodada da semifinal da Copa do Brasil. Só acontece aqui no Copa do Brasil. Só aqui, né? Só aqui. Só aqui. Quando as seleções jogam, os clubes não jogam. É inadmissível isso. Convocar jogadores Sub-20 para o Amistoso. Quem convocou, na verdade, não foi o Dunga. Foi o Galo, né? Para a Seleção Sub-21. Figueirense 4x0 no Coritiba. Destaque para o Marcão. Ex-atlético que marcou dois gols para o Figueirense. Marcão está dando conta, hein, Cleison? Jogar a Série A. Naquele estilo dele, né? O oportunista. Um jogador que está sempre presente na área. Mas você sabia que no Atlético, aqui em 2011, quando o Atlético fez aquela boa campanha, ele foi titular e deu conta no ataque dele com o Juninho. É o que eu disse. Deixar o Marcão jogar da forma como ele sabe ali dentro da área. Está vendo? A bola bate, rebate, cai nos pés de quem? Do Marcão. E ele sabe fazer isso. Sabe empurrar a bola para a rede. Dedé fez 1x0 para o Cruzeiro no Vitória. A zaga do fogão aí. A zaga do fogão é uma piada. Diego Souza e o Allinson marcaram os gols desse jogo. E para finalizar, o Flamengo perdeu 2x1 para o Atlético Paranaense. O Eduardo da Silva marcou para o Flamengo. E o Cleo fez os dois gols do Atlético Paranaense. O primeiro foi de pênalti, né? Temos aqui a jogada do pênalti? Temos sim. Não, o primeiro foi de bola rolando. O segundo foi de pênalti. O outro que é o de pênalti. O outro que é o de pênalti. Ali o centroavante. O zagueirão foi espanar na frente do centroavante. Repetimos o gol aqui. Para que você veja em detalhes a vitória do Flamengo. Os zagueiros, nós tomamos mal de zagueiro, né, bicho? Para todo lado tem zagueiro fazendo lambança. O que é isso? Eles acham que jogam mais do que eles propriamente jogam, né, Doni? Deve ser. Porque se fizesse o serviço de zagueiro comum, tirar a bola dali sem querer inventar, só para ficar prestando atenção no tempo da bola. Eles não têm tempo de bola, eles não têm recuperação, eles não têm velocidade. O Flamengo ontem foi muito mal o Marcelo, ele deu um carrinho na linha de fundo, mas ele foi assim, ó, direto no tornozeiro do cara do Atlético. Você está falando aí, o Lúcio, o veteranaço do Palmeiras, que não deixa a bola passar para correr atrás dela, um cara de quase 40 anos de idade. A inteligência dele parece que é zero, né? O Dunkley do Botafogo, está vendo que o cara vai cabecear aí por cima dele, fica parado, não consegue. Esse do Flamengo aí, está vendo o cara do Atlético Paranaense na frente, rola a bola, pelo amor de Deus, bicho. É muito zagueiro ruim, muito zagueiro ruim. Eu acho que está faltando um pouco baixar a bola deles, talvez você tenha razão. Estou achando que eles jogam demais. Ó, daqui a pouquinho eu apresento para vocês a classificação da Série A, a próxima rodada, e aí trataremos da Série B do Brasileiro e, na sequência, as primeiras mensagens. O nosso WhatsApp é o meia dois oito cinco nove nove mil. E agora aqui as primeiras mensagens. Um abração para o Tiago Pereira, ele tem 13 anos e mora em Ariquemes, Rondônia. Valeu, Tiago, um abraço. Um abraço também para o Cássio, o Vitor e o Agnaldo, que pedem abraço aqui para a gente e a gente atende prontamente. E aí, rapaziada, aqui é o Claudinei, de posse, como está a dupla Caju na Série C. Já era, meu amigo. Caxias e Juventude já caíram, já tem um tempinho. Boa noite, adoro o programa de domingo, principalmente. Assisto todos os dias. Um abração para o Adão. E outra mensagem aqui, o Eric pode ser considerado a revelação do Campeonato Brasileiro esse ano? José Paulo Residencial Flórida, aqui de Goiânia. Se continuar nesse ritmo, sim. Precisa continuar marcando gols para poder chamar a atenção da mídia de fora. Se ele fizesse parte do Eixo Rio-São Paulo, já teria tranquilamente esse título, antes mesmo do Campeonato ter encerrado. É, ele entrou numa matéria aí que... Ontem. Andaram fazendo lá. Esporte espetacular. É, mas botou ele e já botou um monte de gente junto. Exatamente. É, a matéria falou das boas revelações do Brasileirão, inclusive incluíram o Sacha. Sacha Internacional, Eric e Goiás. Quem revelou o Sacha foi o Goiás. E o Sacha não é mais revelação. Isso foi o ano passado. O Sacha já está caindo os dentes. É que esses caras, nossos colegas do Rio de Janeiro, às vezes são muito desinformados do que acontece fora do Rio de Janeiro. Hoje em dia eles sabem mais ou menos o que acontece em São Paulo. Juntam São Paulo e Rio de Janeiro. Fora disso, eles não são muito espertos mesmo não. Agora, o Eric tem uma vantagem, além da bola que ele está jogando, que é a maior vantagem dele. Que é o tal do empresário que mora lá no Rio de Janeiro. Então, pode se esperar e já adianta o lado dele, porque vai buzinar no ouvido dos nossos coleguinhas lá. Ó, esse rapaz aqui. E aí, o Eric tem, como disse o Cleis, que continuar fazendo o que ele está fazendo até agora. Mostrando serviço. Aqui nós temos a classificação da Série A. Amanhã já tem jogo na Série A e daqui a pouquinho mostraremos a próxima rodada. Vamos agora com a classificação. O Cruzeiro é primeiro, 59. O São Paulo é segundo, 52. O Internacional é terceiro, com 50. E o Atlético Mineiro é quarto, com 50. Na briga ainda por Libertadores, Corinthians 49, Grêmio 47. Santos e Fluminense, com 45. Aí já vem o Goiás em nono, com 38. A outra parte da tabela, os times que lutam contra o rebaixamento. Flamengo, décimo primeiro, 37. Esporte, décimo segundo, 37. Talvez esses dois não, né? Mas do Figueirense para baixo, ali está todo mundo enrolado. Figueirense, Palmeiras, Chapecoense, Vitória. E na zona, Botafogo, Bahia, Criciúma e Coritiba. E amanhã já tem jogo no Brasileirão Série A. Mais uma rodada, essa semana, com jogos terça, quarta e quinta. E tem jogo até 10h30 da noite. Vamos lá? Com a próxima rodada da Série A. Amanhã já tem Bahia e Atlético Mineiro. E aí na quarta-feira, Flamengo Internacional, Corinthians e Vitória. Cruzeiro e Palmeiras, Criciúma e Atlético Paranaense, Coritiba e Botafogo. Grêmio e Figueirense, Esporte e Goiás, 10h30 da noite. Santos e Fluminense. Chapecoense e São Paulo. Eu disse que tem jogo na quinta, mas não tem não. Cleisson, você que é o... É, mas você está sendo injusto. O jogo é... Aqui é 10h30 por causa do fuso horário. Cleisson, seu slogan lá na Rádio 730 era o mais completo, né? Ainda é na CBN, né? Por que esse jogo é 10h30? Você tem que ter uma explicação boa pra nós. É aquela que você já sabe, Pasqueta. Fica doidinho, vai ficar massacrando a situação. Gente, mas eu estou com ódio nesse negócio. Você vai ter que trabalhar 10h30 pro seu... Pra minha felicidade, eu estou fora. Você está fora? Aliás, Joãozão... Então por que você está estressando? Um beijo pra você. Eu quando vi, num primeiro momento, eu fiquei estressado. Mas depois que saiu a minha escala na semana... Sabe quem está nessa, Dona? Eu estou tranquilo. Pelo que eu vi lá na rádio, o Adolfo Campos. Nossa amiga, Adolfo Campos. Mostra os companheiros que estarão trabalhando na partida. Mas o Adolfo, se você ligar agora, eu não vou atender. Meu celular está lá na sala. O meu também. Agora o negócio é o seguinte. O Adolfo gosta, é um homem da noite. Então está beleza. Agora, vocês estão sendo injustos. Estou não, Dona. 10h30 da noite, você está ficando doido. O jogo é às 9h. Ah, desconfia. O jogo é às 9h. O horário lá é 9h30. Então 9h30. 9h30 é o horário local. Eu, particularmente, sou defensor de que se respeite o horário local. Quem inventou, começou essa história de horário para a televisão foram os europeus. A Fórmula 1 primeiro. Aí depois começaram com o negócio de Copa do... Aliás, a Copa do Mundo primeiro. Depois começou a Fórmula 1. Que é a Copa do Mundo. Passou a ser transmitida ao vivo na Copa de 70. Entendeu? Aí eles começaram a adequar. Tanto é que a Copa de 70 do Mestre jogava o meio-dia lá do Mestre. Nos Estados Unidos também. É. Por quê? Para ficar no horário que o europeu pode vir. Mas a Fórmula 1 já estabelece o horário local. Ela respeita o horário local. Por exemplo, a corrida no Brasil, 2h da tarde. Em vários outros países, as 2h da tarde do horário local. Poucas exceções. Mas é 2h da tarde? Porque a Fórmula 1 foi mais inteligente. Para dar no horário da manhã na Europa. Exato. Entendeu? É baseada nisso. Chegaram a esse meio-termo. Exatamente. Mas estabeleceu-se um horário fixo respeitando o horário local. Tá certo. Agora o que eu digo? Então, mas o futebol aí no caso, infelizmente, se quer se criticar o horário de verão, que é altamente questionável no Brasil, eu particularmente não consigo entender essa matemática que eles falam, essa coisa que o lucro que dá com esse negócio. Eu acho que não dá. E eu não consigo entender, por exemplo, por que que se o dia escurece mais tarde, por que que termina de trabalhar mais cedo? Onde é que tá a economia disso aí? Tinha que ser o contrário. Eu entendo o horário de verão, quando eu morei no Unisfério Norte, muito tempo, lá faz uma diferença danada. Agora aqui eu não vejo diferença nenhuma. Acho um crime, principalmente contra as crianças que têm que acordar pra ir pra escola. Um absurdo. Agora, esse é um aspecto. Agora, o jogo em si tá marcado por horário do pessoal de Recife. Agora, nós estamos no fuso horário com Recife, como se fosse um jogo em Manaus. O jogo em Manaus também tem um horário diferente, porque existe já... Manaus é um outro horário, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas no Brasil nós temos horário. Espero que você veja esporte Corinthians. Já jogaram no primeiro turno, mas se fosse um esporte Corinthians, esporte Flamengo, esporte São Paulo... Se o jogo seria às dez e meia da noite. Aí a televisão, aí eu vou... Aí eles vão respeitar o horário de Brasília. Nove de lá, dez. Aí o peso e a medida utilizada é bem diferente. Pode ser. Moçadinha, vamos pular aqui esse item oito, que é a classificação da Série B. Daqui a pouquinho a gente apresenta a classificação da Série B, porque amanhã já tem rodada. Vamos com o Atlético agora. Isso, o Atlético que amanhã pega o Luverdense aqui no Estado de Serra Dourada. O jogo é às nove e cinquenta. Vem aí o Eric Maravilha. Dúvidas. Uma cabeça cheia de dúvidas. É que o Atlético volta a campo depois de cinco jogos sem perder nesta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Contra o Luverdense, no Serra Dourada, o técnico Wagner Lopes não quis divulgar a escalação. Até porque ele não sabe quem colocar em campo. Eu tenho dúvidas. Eu passaria. Vocês sabem que eu não escondo. Eu tenho passado. Mas essa semana nós tivemos uma semana muito difícil. E tudo que envolve os nossos problemas internos, que eu não vou expor aqui. O problema interno é para resolver internamente. Mas a gente está muito focado para o jogo. Está muito concentrado. É muito importante uma vitória em casa. Kaique está praticamente confirmado no ataque. Já André Luiz pode perder a sua condição de titular. Seria pelo ato de indisciplina, já que o jogador saiu mais cedo de um treinamento e não voltará a equipe titular? Enfim, outra dúvida que fica na cabeça do torcedor. Fato é que Diogo Campos pode aparecer como novidade no ataque. Com 43 pontos na tabela do campeonato, o jogo contra o Luverdense vale a confirmação da permanência do Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro. O Luverdense está atrás na tabela, com 40 pontos. Portanto, confronto direto no Serra Dourada. Eu falo desde o início, eu vou brigar. Enquanto tiver chances matemáticas, eu vou acreditar, eu vou incentivar meus jogadores. Todas as minhas forças vão ser na direção do acesso. Eu sei que é muito difícil. A gente não depende só de nós. Nós dependemos dos outros perderem de combinações de resultado. Mas nós temos três pontos em casa e a gente quer muito vencer. A gente respeita muito o Luverdense. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, muito mais complicado do que foi o jogo do Icasa. E a gente tem que estar, o Atlético precisa estar atento em todos os detalhes. A concentração tem que ser do começo ao fim. Isso aí. Dois assuntos nessa matéria do Eric. O primeiro deles, falando do time, o ataque pode mudar. Saem Josimar e André Luiz. Entram Kaique e Diogo Campos. O ataque melhora ou piora, Cleisson? Olha, o André Luiz eu não vejo motivo para tirá-lo nesse momento. Ele não tem treinado direito por causa de dores musculares. É, não está treinando, não está nas suas melhores condições. Somente isso justificaria a saída do André Luiz hoje da equipe titular do Atlético. Agora, com relação ao Josimar, sim. O jogador, infelizmente, não passa por um bom momento. Fez aqueles três gols contra a ponte e depois... Aquilo que a gente lamentava, né? A gente lamentava. A gente até chegou a falar isso aqui. Infelizmente, naquele momento, felizmente, os três gols, mas já questionávamos. Será que ele vai ficar com esses três gols até o final do campeonato? Só tentando viver desses três gols? Porque é um jogador muito irregular. Infelizmente, isso se confirmou. Se mostrou muito irregular. Então, acho que nesse momento, a saída da equipe titular é compreensível em função daquilo que ele vem deixando de fazer. Melhora ou piora o ataque do Atlético, Doni? Olha só, é como disse o Cleiton aí. Não sei dizer pra você se vai melhorar ou piorar. O André Luiz eu não vejo por que sair. Mas é um jogador que está com problema físico. Então, está sendo feito o que é necessário. O Josimar... O Josimar... Eu lembro daquele Josimar que jogava no Botafogo. Ele era lateral direito. É, passou por dificuldades. Mas hoje trabalha lá no Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro. Então, o Josimar é um cara esforçado. Ele está sempre correndo. Ele não se esconde, apesar de estar errando gol. Mas está errando muito gol. Então, não tem jeito de ficar mesmo. O Diogo Campos também não erra gol danado. Mas fazer o quê? Mas quem entra no lugar do Josimar é o Kaique. Kaique. E o Diogo Campos entraria no lugar do André Luiz. Que é uma dúvida pra gente também, né? Que é uma dúvida. Por isso é que é difícil dizer se vai melhorar. Entrou esses dias aí, fez um gol de cabeça, mas não fez mais nada, né? Pois é. Então, é difícil dizer se vai melhorar. Entendeu? Porque eu acho que o André Luiz está jogando bem. Mas está com problema físico. Então, não pode continuar. O Josimar, de fato, é bom tentar alguma outra coisa. Embora ele seja esforçado. Aí a gente fica na dúvida do Kaique. Entre o André Luiz e o Diogo Campos, com todo o respeito ao Diogo Campos, que é aqui de Goiás. Diz que é um rapaz de gente boa. Não dá, né? O André Luiz está bem melhor. O Diogo Campos está precisando comer muita farinha pra ficar boa daquele jeito. Pelo menos, uma dica, Diogo Campos. Vai treinar finalização, aí você pode até melhorar. Ainda bem que você falou comer, não falou beber pro Diogo Campos. Ô, Cleisson. Fala. Será que o Wagner Lopes tomou uma dura? Porque lembra, ele cobrou salários na entrevista. Aí na entrevista, na última, que foi hoje, já disse que problemas internos são feitos e existem para serem tratados e resolvidos internamente. Exato. Será que falaram pra ele, ô amiguinho, segura a onda aí pra nós. Ou falaram com ele, que é a hipótese que eu acredito. Ou ele se tocou, né? E viu que isso não vai acrescentar muita coisa, não. Não mudaria muita coisa, não. Mas é fato. Ele mudou o pensamento dele. Porque ele falou. Ele tocou no assunto na semana passada sem que, inclusive, fosse motivado a isso. Questionado sobre tal. É, exatamente. Ele citou sobre essa, no meio da entrevista, uma resposta. Ele colocou e deixou essa situação. Então, com certeza, algo aconteceu. Ou chamaram a atenção dele, ou ele resolveu mudar e seguir por essa linha que 99% dos treinadores seguem. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né, Eduardo? Eu mesmo falei aqui várias vezes que fica desagradável. O cara tem direito de cobrar, tá devendo o salário, tem que pagar. Isso aí todos nós concordamos. Agora, você não precisa ficar no samba de uma nota só, falando só naquilo. O assunto é outro e ele tá falando naquilo. E, convenhamos, tá errado o Atlético que tá devendo um mês de salário. Mas, meu amigo, no futebol brasileiro de hoje, se tá devendo só um mês, ega as mãos para o céu e agradeça, como diz a música do Chico Buarque. Porque, meu amigo, e não é o Atlético, não. Não é Série B, não. É os bambambãs da Série A. O seu São Paulo deve salário. O seu Atlético Mineiro deve salário. O seu Internacional deve salário. O seu Cruzeiro, não sei. O Cruzeiro tá pagando quase 1 milhão e 200 mil por mês pro Júlio Batista. O Cruzeiro tá também com salário. Tá devendo salário. Claro, tá devendo salário. Como é que pode... O Cruzeiro, até recentemente, ele tava com o problema da premiação do título do ano passado. Pois é. O time sério não pode pagar 1 milhão e 200 mil por mês pro Júlio Batista. Pra ninguém, muito menos pro Júlio Batista. Nenhum jogador hoje no futebol brasileiro teria condições de receber esse salário. Claro que não. Nem metade disso. Nem metade. Nem metade. Jogador brasileiro hoje, o cracaço, pra gente viver dentro da nossa realidade, era 300 mil e já é muita grana. Muita. Entendeu? Notícia. Sim. STJD tira três mandos de campo com portões fechados, mais 30 mil reais de multa para o Goiás e perda de... Cadê aqui? Tem mais. Perda de... Perda de... A outra perda deve ser pro Figueirense, né? É, ou então pro Goiás, perder alguns jogos fora, será? Tá, tá aqui, ó. Tá aqui. Pro Goiás, vamos ver aqui. A matéria... A matéria do companheiro Wellington Campos. Vamos lá, é isso aqui mesmo, ó. STJD tira três mandos de campo com portões fechados. Tem esse detalhe. Ele vai jogar no Serra Dourada só com portão fechado. Mais 30 mil de multa para o Goiás e perda de portões fechados... Só tá assim. Mais 10 mil para o Figueirense. Não, vai acontecer o seguinte... E uma perda de portões fechados para o Figueirense. O Goiás não vai poder jogar no Serra Dourada, vai jogar em outro estádio com portão fechado. Ele perde o mando e ainda com portão fechado. Ele perde o mando com portão fechado. Ele vai jogar lá em... Isso aí não faz sentido, gente. Faz. Isso aconteceu com Vila Nova. Faz. Quando Vila Nova caiu... Isso acontecia antes também. Não, mas isso é uma burra... O tribunal tá cada vez mais burro, pelo amor de Deus. Aí ele tá punindo financeiramente forte mesmo. Não, isso inclusive... Porque aqui ele perde o mando de campo. Porque aí depois só citou o Figueirense jogando com portão fechado em casa. Olha aqui, mas eu não sou advogado e se algum advogado... Pra mim isso aí... Cabe recurso. Ele tá punindo duas vezes pelo mesmo crime. Se você perde o mando de campo, já é a punição. Você não pode dar uma segunda punição pro mesmo crime que é portão fechado. Você tem o artigo e conforme for o artigo a gente consegue ver no... Entendeu? Não tem o artigo. Eu acho assim. Eu vou tentar dar uma olhada aqui. Eu acho assim. Mas tem esse tipo de punição. Então tá errado. Tá no Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Eu até entendo. Porque as punições do Código Brasileiro de Justiça Esportiva são ridículas. Coisas absurdas. O Goiás tava sendo... O Paulo Schmidt, que é um maluco, queria 20 jogos do Goiás por causa disso aí. Bicho, faz isso comigo, não. Não existe um negócio desse. Vamos lá pro intervalo. Daqui a pouquinho vamos tentar ler esse artigo aqui. Mas o Goiás perde três mandos de campo com portões fechados e mais multa de 30 mil reais. E o Figueirense só portão fechado. Uma perda de mando de campo com portão fechado e multa de 10 mil reais. Daqui a pouco a gente volta. No WhatsApp 8599000, um abração para o Pedro do Setor Central. Pergunta se o Jonas volta contra o Luverdense. Ainda não, viu, Pedro? O Jonas ainda não volta contra o Luverdense. Vocês não acham que esses torcedores que brigam no estádio não são torcedores de outro clube? Não, são bandidos mesmo. Pasqueta, não perco um programa de vocês. Mas queria dizer que esse técnico do Goiás é muito ruim e manda na diretoria. Cadê o Murilo e os outros jovens do Goiás? Tião, da Vila Redenção. Murilo está jogando no Sub-20. Vai jogar contra o... Quarta-feira o Goiás joga contra o Esporte. Ele foi relacionado para o último jogo, mas não foi para o banco. É, mas já vai agora, quarta-feira, não vai viajar. Vai jogar para o Sub-20 contra o Joinville. Pasqueta, quais as chances do Walter voltar para o Goiás no ano que vem? Danilo, do Jardim dos Buritis. Comando um bom dinheiro, né, Cleisson? Comando um bom dinheiro e torcendo para ele não jogar bem como ele tem jogado pelo Fluminense. Principalmente na partida passada, onde o pessoal começou a elogiá-lo. Já, inclusive, vi notícias de comentaristas de rede de televisão aí, grande, né? Falando que se o Walter perder mais uns três quilinhos, ele... Seleção. Amarelinha nele. Coisa que nós já sabíamos aqui, né? Eu vi uma cena dele, uma foto, o bolso dele está fininho. É, na verdade, o Fluminense tem um papo de que quer se livrar de alguns jogadores muito caros, né? Isso aí inclui o Fred. O Fred ganha um milhão por mês. É, perdendo o Fred, eles não vão abrir mão do Walter. É, eu acho que o Walter é muito mais econômico. O Fluminense, vírgula, né? Aquele... Como é que chama? Celso? Barros. Barros lá, que é o... Presidente da Unimed do Rio de Janeiro, que é, na verdade, quem banca o Fluminense. O Fluminense, o dia que esse senhor morrer, vai entrar numa crise tremenda, porque o clube não consegue se organizar sem esse patrocínio. E há, inclusive, está criando... Há quem diga que o rendimento, assim, meio barro, meio tijolo do Fluminense se deve a isso. O jogador querendo renovar contrato, mais três, quatro anos ganhando essa fortuna. Tem muita gente já meio velhinho lá, né? E ele não quer renovar. Então, eu acho difícil o Walter sair, porque eles estão segurando ali. O Fred... O Fred já estava de viagem marcada. Se fizesse alguma coisa na Copa, ele queria ir embora para o... Como ele não jogou nada na Copa, teve que ficar mais um tempo. Ficou aqui quietinho, né? É. Um abração para o Délio Pérez, também nos acompanhando. Para ele, o Goiás está se tornando dependente do futebol do garoto Eric. Vamos de Vila Nova. Tigrão só joga sábado contra o Sampaio Correia aqui em Goiânia. Segunda-feira, com treinamentos no Vila Nova. Era para ser algo normal. Porém, com a greve dos jogadores na semana passada, por causa de salários atrasados, passou a ser notícia. Jogadores no campo, no Onésio Brasileiro Alvarenga. Todos os envolvidos têm responsabilidade total no acontecimento, no que está ocorrendo no clube. Então, não vejo se é a responsabilidade do jogador ou a responsabilidade do presidente. Acho que todos os envolvidos. Então, acho que vamos focar no jogo, que é mais importante e que a gente precisa ganhar. Problema resolvido, bola para frente. No próximo sábado, o Vila Nova pega o Sampaio Correia no Serra Dourada. A gente sabe da qualidade do Sampaio Correia. Então, é ter atenção. O professor Vladimir vai tentar aniquilar a melhor jogada deles. E a gente vai, creio eu, que a gente vai conseguir e vai sair com resultado positivo. Lateral direito, Léo Rodrigues e atacante Jamie, recuperados de contusões, voltam ao time. E como o jogo é em casa, onde o Vila Nova só ganhou uma vez e o Sampaio venceu bem o Atlético, todo cuidado é pouco. Ninguém jogou a toalha. Ainda tem chance de a gente vai lutar até o final. É, o otimismo prevalece no UBA, né? É, situação do Vila é muito delicada. São 12 pontos para o 16º colocado, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Lembrando que ainda há em disputa 21 pontos, né? Faltam 8 rodadas? 24. É, 24 pontos. São 8 rodadas. Nós tivemos a 30ª, vai para a 31ª agora, né? Então, são 8 rodadas, 24 pontos. O Vila tem 12 de desvantagem. Ou seja, 50% dos pontos em disputa. Ô Doni, para eu tirar umas respostinhas boas do Cristiano nessa matéria, bicho, o cara estava numa má vontade de falar com a imprensa. Pelo menos com o pessoal de TV, né? Estava fácil, não. Não estava fácil. E aqui contra o Sampaio Correia, é bom ir lá para ver o Eloir jogar, ele é bom de bola. E ver o William Paulista, centroavante. E tem o Jonas, que é um volante que está no Sampaio Correia, está indo para o Cruzeiro ou para o Corinthians. 2 milhões de reais. Imagina o Pimentinha correndo naquele Serra Dourada ali em cima. Tem uns madricelim da Canela Seca nesse time. Eles correm mais do que notícia ruim, viu, Doni? Não, pois é. O adversário é favorito. O Vila Nova, com todo respeito aos jogadores do Vila, é bom ter otimismo. Mesmo que seja um otimismo meio falso, né? Que a gente antevê isso, porque... Então está saindo como discurso, já o velho discurso sempre. É porque, na verdade, se eles tivessem, então, otimismo de jogar na toalha, eles não estavam fazendo greve. Porque, tudo bem, o Vila também... É a mesma coisa que eu falei sobre o Atlético. O Vila está devendo, não estou defendendo a diretoria do Vila, até porque a diretoria do Vila não tem defesa, especialmente os que lá não aparecem. Os que estão lá tentando trabalhar ainda, ou seja, o presidente aí... Como é que é o nome dele? Desculpa. Rodrigo Nogueira. Rodrigo Nogueira. E o Rony e o Crischa, que estão lá, e o Zé Eduardo, ainda vão lá. Eles estão tentando. Agora, os outros que só conversarem lá no Vila Nova nem passam, não dá. Agora, a gente... É dois meses só, Bicho. Tanto é que... O que resolveu do problema? Não resolveu. Acontece que o presidente do sindicato deles disse... Olha, vocês estão fazendo uma greve ilegal. Vocês não podem fazer greve. Falta um mês. Daqui 30 dias... É. Daqui 30 dias, não. Daqui 10 dias... Então, tanto é... Se não tiverem pago, eles... Pois é. A greve será legítima. Tanto é que eu ouvi uma entrevista do Radamés dizendo isso. Não, daqui a um mês, então. E você acha que com três meses o salário atrasado, o jogador faz greve? O jogador pega o passo e vai embora. Depois ele recebe na justiça, o que nem percebeu. Método pau, né? Claro. Pois é. Mas então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Independente... O futebol... Existem algumas coisas que a justiça do trabalho é muito importante para o trabalhador, mas o futebol tem um outro tipo de relação. E a justiça do trabalho não entende isso e nem tem que entender. Mas é um trabalho diferenciado. E aí, os jogadores e os seus empresários se utilizam muito dessa dubiedade que tem a relação trabalhista do jogador com o clube para poder ganhar muita coisa na justiça que normalmente não deveriam ganhar. Por quê? Porque é uma relação diferente. Mas isso é um outro assunto. O que eu estou dizendo da greve, que eu estou trazendo a ver, é porque ela mostra que eles não estão entusiasmados em coisa nenhuma, que eles não estão focados em coisíssima nenhuma. Diferente do que falou o Cristiano. Diferente do que ele falou. Porque se tivesse focado, o cara estava treinando, meu amigo. O cara estava treinando para ganhar. O que eu vou resolver? Eu estou chutando mal. Eles não estão. Então, não é bem assim. Agora, o discurso está aí, está de pé. Eu acho até que o Vila precisa, de fato, é começar a se organizar para o ano que vem. E pensando nisso, vou falar um negócio para vocês aqui que me ocorreu agora. Vendo essa nhaca, o negócio largado do jeito que está, o Vladimir viu o Clayson. Não segura o Rojão, não. Ele parte para outro. Mas o Vladimir já sabia da situação, Pasqueta. Ah, mas sei lá. Ele fez questão de dizer que... A chegada dele deu uma piorada. Pois é, mas ele fez questão de dizer que já sabia da situação do Vila, a situação complicada e delicada. O Vladimir conhece bem o Vila Nova. Jogou lá no Vila Nova. É aqui de Goiânia. Conhece bem. Estava aqui. Estava vendo o que estava acontecendo aqui. Então, ele sabia que mais tarde essa situação ia acontecer. Então, se ele assumiu o Vila, porque ele sabia de tudo isso. E deixou claro. Ele deixou muito claro. Ele nunca escondeu nas entrevistas dele que ele sabia que o Vila estava em dificuldade. E que mesmo assim ele aceitou, mas já pensando na próxima temporada. Então, eu acho que com relação ao Vladimir, não. Acho que vai seguir normalmente. Eu também acho. Acho que talvez ele tenha informação de bastidores. De que vai dar uma melhorada? Não, não sei. Mas que isso aí vai passar. O que vai acontecer, Pasqueta, no fim do ano? Esses caras que estão fazendo greve vão embora? Vão levar o Vila na justiça? É ruim isso. Isso é horrível para o Vila. Mas o Vila vai arrumar um outro time. Vai continuar aí, provavelmente com o Rolando. E arruma numa facilidade. Arrumar time novo no Vila Nova é especialidade do povo. Só esse ano foram 5 de janeiro até agora outubro. Pois é, mas eu vou torcer para que eles arranjam um time baseado na garotada aí da casa. Que estão dizendo que estão jogando bem. Ganhou do Goiás ontem. 3x2 no Sub-20. É do Zé Zé do Goiás, né? Vamos deixar claro. Mas aí eu vou falar um negócio. O Goiás pode ser o reserva. O Goiás tem a obrigação de ganhar tudo aqui em Goiânia. Tem. Mas ganhar tudo lá na frente. Ó, eu cobri o Vila Nova e cobri o Goiás. Eu sei o que essa molecada do Vila passa aqui, meu amigo, no Oba. A diferença estrutural é muito grande. A condição que o Goiás dá é condição de time profissional. O Goiás tem que ganhar do Sub-1 ao Sub-20. Ele tem que ganhar tudo. Tudo. Porque não tem comparação e estrutura. Eu concordo. Eu concordo. Você está absolutamente certo. Agora, o que acontece é que também não pode. Porque ganhou um jogo do Goiás que seja muito... Que você vai considerar que aquilo é bom. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. O pobre do Goiânia caiu nessa esparramela. Foi campeão Sub-20 em cima do Goiás. Achou que tinha um super time do Sub-20. Não tinha. Olha aí o que aconteceu. Não, mas aquele time da Copa São Paulo que foi bem lá, a maioria não era do Galo. Já foi embora. Pois é. Era jogador de empresário. Entendeu? Então, o que acontece? Essa que é a questão. Eu acho assim que, apesar... Independente... Eu concordo com você plenamente. O Goiás... O Goiás não tem adversário no estádio de Goiás. Isso é um fato. O que me desculpe os torcedores dos outros. Eu não estou aqui vilipediando ninguém. É que exatamente por conta do dinheiro que o Goiás tem, da estrutura que o Goiás tem, é quase impossível para os outros ganharem dele. Especialmente em categoria de base. Porque você não tem alimentação adequada, você não tem equipamento adequado para treinar, você não tem saúde. É saúde. O cara ganha na saúde. O Eric tem saúde para jogar no profissional. Vê se o cara que jogava contra ele no Sub-20, no Vila, no Atlético ou no Goiânia tem. Não tem. Então, o que acontece? Agora, eu gostaria de ver o Vila montar um outro time usando esses jogadores da base. Hoje chega a ser covardia, né? O Goiás contra esses outros. É, e até por isso o Goiás revela mais. Mesmo o Goiás não... Chega a ser covardia. O Goiás não lucrando com essas revelações, o Goiás mais tem revelado para outras equipes e sem ganhar dinheiro com relação a isso, mas ainda é o clube que mais revela no Estado. É o que mais aproveita também a categoria de base, em função dessa estrutura que o Goiás tem. E o André Isaac mandou aqui a mensagem, ratificando essa... Reforçando a informação que nós já divulgamos aqui da perda do Goiás, três mandos de campo, portão fechado. E lembrando dessa multa do Goiás de 30 mil reais e a renda contra o Figueirense deu 25.680. 25.680. Olha o prejuízo que tomou. Num jogo onde ele teve uma renda de 25.680, ele ainda perdeu três mandos de campo, com o portão fechado. Já tem o prejuízo do portão fechado. Ele não pode nem vender. E ainda tomou uma multa superior à renda que ele teve no jogo. É, vai ficar uma conta alta para o Goiás pagar. E os caras estão aí soltos. Que fizeram baderna lá no Espírito de Adorado. Deveriam pagar essa conta. O Goiás deveria ir atrás, na justiça, processar e fazer esse povo pagar essa conta. Eu sou radical com isso. Eu posso falar? Não, não vou falar não. Deixa quieto. Vou falar fora do ar. Você é mais experiente, depois você me responde se eu posso ou não passar a minha ideia aqui no ar. Daqui a pouco a gente volta. De volta com os minutos finais do programa, atenção para o recado do supermercado Tatico. São ofertas para você economizar de verdade. Alvejante em pó Vanish Poder O2, com 50% de desconto R$ 19,90. Coloração Maxton R$ 5,78. Pão de queijo Fabricação Própria R$ 1,10,90. Feijão Carioca Dona Cota, pacote de 1,2 kg R$ 2,38. Arroz Cremoso Tipo 1, pacote 5,7 kg R$ 1,57. Milho Verde, bandeja com 5 unidades ou ovos de codorna. A bandeja com 30 unidades R$ 1,95. Melão Comum 1,1 kg R$ 1,46. Banana Prata ou Cará 1,0 kg R$ 0,97. Beterraba ou Cebola 1,0 kg R$ 0,75. Pepino ou Repolho Verde 0,58 o kg. Taticobaratotododia.com.br Olha só, na Série D, a Napolino não subiu, infelizmente. Subiram Londrina, Brasil de Pelotas, Confiança e Tombense. Na Série C, ainda está para acontecer a definição, mas são favoritos, né, Cleisson? O Fortaleza, o Paysandu, o CRB. CRB. São os três favoritos, além do Mojimirim. São os favoritos para subirem para a Série B do Campeonato Brasileiro. E nós temos aqui a classificação e a próxima rodada da Série B, que eu havia prometido para vocês. Vamos lá? A classificação, ó, tem ali para a gente. O que interessa é o Atlético com 43 pontos, ainda sonhando com a Série A. É o décimo colocado. 9 pontos. Teria que ter uma arrancada tipo aquela do Flamengo, quando foi campeão brasileiro em 2009, né, Cleisson? É, na verdade, já passou da hora dessa arrancada. E do outro lado, é a complicação do Tigrão lá, América em casa, Vila Nova e Portuguesa. Já o Vila teria que ter a arrancada do Fluminense em 2009 também. Esses estão enrolados. Fala na hora também. Um abraço. Te desse bandeja, não foi? Parece que foi ensaiado. Um abraço para o Gilberto, do Condomínio das Esmeraldas. Valeu, Gilberto. Um abração aqui também para o Henrique. Valeu, Henrique. Carlos Henrique, que sugere o Júlio César, do Bota, para o Goiás. João Batista, de Campinas. Valeu, João. Um abração. Prasqueto. Um abraço para... Ele pergunta se a diretoria do Vila continua para o ano que vem. Deve continuar, né? Silmão, Setor Água Branca. E mais uma galera boa aqui. Romilton. Uma pena que não deu para ler tudo. Vai lá, Cleiton. Copiar aqui e te passa amanhã cedo. Olha aquele rapaz da Globo que apresenta o jornal hoje. Responde a todas as cartas. É o cara que mais recebe carta na Globo. É Evaristo Costa. Evaristo Costa. Tchau, Doni. Tchau. Tchau, Cleiton. Valeu, um abraço. Valeu. Valeu, um abraço.